Chicão, Esporte Palmeiras, resultado de hoje? Sim. 3 a 0. Ufa. 3 a 0 para o Palmeiras. Você disse que o Chico ia começar a viajar com o Palacete a 0. O Esporte está tão mal que quis o Gilcinho do Corinthians, o Gilcinho que não quis ir para o Esporte. Aquele time japonês, né? É, o time que vem do time japonês, que joga de vez em quando, que lá corre mais do que joga. Tudo certo.